Um abraço, eu espero no próximo ano muita coisa boa. Para mim e para os meus companheiros, uma delas, continuar aqui na TV Diário, na Rádio dos Mares, nesse convivo amigo, e que o nosso futebol possa repetir o que fez este ano, o ano que vem, embora saibamos que a exemplo deste ano, o ano que vem também de novo, vamos começar o ano sem estádios, o que é profundamente lamentável, com tantos clubes se destacando, times na primeira divisão, na segunda, na terceira, campeões brasileiros, enfim, com a festa na Copa do Brasil, com o Horizonte entrando ao lado do Fortaleza e do Ceará, então para o nosso futebol, melhoria nesse sentido, na parte logística, enfim, tecnicamente nós já superamos alguns percalços. Essa expectativa nossa nos preenche dentro da expectativa e dentro daquilo que vai nos deixar mais felizes ainda, como estamos agora em poder participar deste momento.